Bora falar sobre a pane que mais preocupa os proprietários da G2C. Então se prepara que o vídeo vai começar. Obviamente esse equipamento tá seguro, sem carregador, sem munição na câmara, eu tô em um ambiente seguro e controlado e todas as demonstrações realizadas nesse vídeo serão feitas utilizando munições de manejo, que são objetos inertes e completamente seguros. Fala pessoal exatamente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a pane que mais tira o sono dos proprietários da G2C. Que diferente das outras diversas panes que a gente tá acostumado a treinar nos clubes, essa aqui tu não consegue resolver com o tradicional tap rack. Eu tô falando, claro, da pane de dupla alimentação. Pois é, essa é a pane que mais assusta os proprietários de diversos tipos de marcas e modelos, mas em especial os proprietários da G2C. Tendo em vista que o ferrolho da G2C é pequeno, porque esse é um equipamento compacto, e vai ser mais complicado de conseguir resolver essa pane. Mas como será que a pane de dupla alimentação acontece? Tu vai estar lá em uma situação de defesa ou esporte, quando misteriosamente o gatilho do teu equipamento vai parar de responder. Tu prontamente vai realizar o tap rack, mas tu vai ver que o ferrolho vai continuar aberto, ele não vai fechar. O extrator por algum motivo não agarrou o estojo vazio, que acabou de ser deflagrado no interior da câmara, que eu vou simular pra vocês usando essa munição de manejo. E quando o ferrolho retorna, a munição do carregador vai pressionar contra o estojo vazio, vai trancar todo o teu equipamento, e por mais que tu tente manobrar o ferrolho de tudo que é tipo de forma, não vai resolver. O teu equipamento vai permanecer nessa situação completamente trancado. Essa pane pode ser considerada rara, e ela ocorre geralmente por dois motivos. Como a garra do extrator não conseguiu agarrar o estojo vazio, uma das formas que esse problema pode acontecer é por uma munição de má qualidade, onde o aro tem uma qualidade muito baixa e acabou quebrando quando entrou em contato com o extrator. Mas dessa forma é bem raro de acontecer. E a segunda forma, e a mais popular delas, é quando o problema tá no extrator do teu equipamento. Que pode ser que o teu extrator tá danificado, mas o que a gente mais vê é que o extrator não consegue, ele agarra, não consegue tirar o estojo vazio, porque ele tá muito sujo. Mas muito sujo mesmo. Esse é um problema que na maioria das vezes é culpa do operador que não tá realizando a manutenção adequada do equipamento. Exatamente por isso que no vídeo onde eu ensino a manutenção completa da G2C, eu reforço a importância de manter o extrator sempre limpo. E também depois da manutenção, fazer a inspeção visual dele, pra tu ter certeza que ele tá intacto e sem nenhum tipo de dano. Mas então tá, a gente já aprendeu sobre o que é a pane de dupla alimentação, como e por que ela acontece, e agora eu sei que a pergunta que não sai da cabeça de vocês é qual a melhor forma de resolver essa pane. Quando tu tiver nessa situação de esporte ou defesa, e o teu gatilho é que parar de responder, obviamente a reação instintiva é fazer o tap rack. Se tu repetiu uma, duas vezes o tap rack e continuou tudo bizarro, tudo travado, existem basicamente duas formas pra resolver essa pane. A primeira forma vai ser a mais demorada, e ela leva em consideração que tu só tem um carregador com o teu equipamento, que é o carregador que tá inserido nela, e que tá trancado aqui no meio de toda essa confusão. Obviamente, se tu tentar acionar aqui o retém do carregador, nada vai acontecer. E claro, tu não vai poder simplesmente arrancar esse carregador e jogar ele longe, porque ele é o único que tu tem. Tu vai precisar resolver essa pane mantendo esse carregador, pra depois inserir ele novamente. Se tu já fez o tap rack, já identificou a pane, então vocês vão puxar o ferrolho, trancar ele aberto, e agora vai ficar muito mais fácil de resolver essa pane. Em seguida, tu vai vir aqui, acionar o retém do carregador, vocês vão ver que agora ele responde, e agora tu consegue simplesmente remover o carregador. Como essa daqui é a nossa única fonte de munições, o que tu vai precisar fazer, obviamente, é guardar esse carregador. Muita gente guarda no bolso, mas eu tenho o costume de guardar embaixo do braço, da mão que eu tô segurando o meu equipamento. Dessa forma, eu vou ter a minha mão de apoio completamente livre, pra fazer a segunda manobra, que é liberar o ferrolho. Como eu já não tenho mais carregador, não tá mais aquela situação caótica, mesmo assim, eu tenho aquele estojo vazio. Então tu vai sim precisar vir com a mão aqui e liberar o ferrolho. E assim a gente deu mais uma chance pro extrator agarrar o culote do estojo vazio. Então tu vai mais uma vez manobrar o ferrolho. Como vocês viram, nessa primeira manobra, o extrator já agarrou aqui o nosso estojo fictício, e já tirou ele aqui do interior do equipamento. É recomendado que tu manobre o ferrolho pelo menos três vezes. Em seguida, tu vai pegar o teu carregador de baixo aqui do teu braço ou do teu bolso, vai inserir ele novamente no equipamento e vai manobrar o ferrolho. Então agora, como vocês viram, o equipamento já fechou, já trancou. Isso indica que aquela obstrução, aquele estojo vazio que tava no interior da câmara, já não tá mais no teu equipamento, e agora tu tem uma munição de fato na câmara. Então agora, replicando essa pane de novo, liberar o ferrolho, agora eu vou ensinar pra vocês a segunda forma, que leva em consideração que tu tem mais de um carregador, que tu não tem somente o carregador que tá no teu equipamento. Essa forma é mais rápida porque a gente pula um estágio. Tu não vai precisar trancar o ferrolho aberto. Tu vai simplesmente vir aqui, foi lá, tap rack, não deu certo, identificou a pane, tu vai trazer o equipamento pra perto de ti, acionar aqui o retém do carregador, em seguida, tu vai vir aqui com a mão e vai dar um puxão muito forte nesse carregador. Como vocês viram, eu puxei com bastante força e arranquei o carregador do meu equipamento. Em seguida, tu vai simplesmente pegar esse carregador e atirar ele longe. O movimento de arrancar e já jogar ele longe tem que ser tudo em um movimento só. Mas então agora a gente vai pular um passo. Como a gente já arrancou o que tava trancando aqui todo o sistema, a gente não tem mais carregador no equipamento e não vai precisar trancar o ferrolho aberto. Agora tu vai simplesmente manobrar o ferrolho aquelas três vezes. E agora tu já pode, claro, pegar um novo carregador, inserir no teu equipamento e manobrar o ferrolho. Eu gosto mais da primeira forma, onde tu de fato vem aqui, tranca o ferrolho pra trás e guarda o carregador ao invés de jogar ele longe. Mesmo que eu tenha mais de um carregador. Mas de novo, treina as duas formas, não fica engessado somente em um método ali. E numa situação de emergência ali, se isso acontecer contigo, eu tenho certeza que tu vai conseguir, com o treinamento constante, resolver essa pane da forma mais rápida possível. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like, de comentar aqui embaixo, mandar pros teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!